Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal E hoje eu vim fazer a resenha dos produtos do Beleza Natural Vou mostrar tudo pra vocês, o resultado, contar a minha experiência sobre cada um Porque eu já andei usando eles, mas hoje eu vim mostrar pra vocês aqui com detalhes E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal, não se esquece E me acompanha também lá no Instagram, que eu compartilho o meu dia-a-dia, do meu cabelo, da minha rotina, de mãe e tudo mais com vocês, tá bom? Então bora lá! E a linha que eu comprei foi essa daqui, ó Explosão de Beleza É composta por shampoo, condicionador e creme de tratamento E eu não vou usar o creme de tratamento hoje Hoje eu vou usar só esses dois E eu vou mostrar pra vocês qual que eu vou usar E na parte da hidratação eu vou usar esse creme daqui de tratamento Que é de outra linha, é da linha Cachos Intensos E esse creme daqui, ele é enriquecido com extrato de rosa polar e vita-óis E é pra nutrição E pra finalizar eu comprei um creme que eu vi muita gente falando bem dele E eu comprei pra testar e mostrar aqui pra vocês Que é a explosão de olhos africanos E eu já usei ele também Mas hoje eu vim mostrar pra vocês o resultado desse creme maravilhoso, gente E ele é muito grandão, ele é de 1kg Vou começar aqui a rotina de cuidados E vou mostrar pra vocês o shampoo Olha como ele é Cabelos já lavados E agora vamos pra hidratação E ele tem um cheirinho bem gostoso E olha a consistência Hidratação aplicada em todo o cabelo Agora eu vou deixar agindo alguns minutinhos E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês o próximo passo Já deu o tempo aqui da hidratação agir Agora vamos pro próximo passo Que é o condicionador E olha como ele é Agora vamos pra nossa última etapa Que é a hora da finalização Vou mostrar aqui pra vocês a consistência do creme Também é bem durinho Cabelos finalizados E agora eu vou deixar secar naturalmente E espera aí que eu já volto com o resultado pra vocês E antes de eu mostrar o resultado final do meu cabelo pra vocês Vou contar um pouquinho sobre cada produto O que eu achei Vamos começar pela linha Explosão de Beleza Eu paguei 40 reais no kit que veio o shampoo Máscara de tratamento Condicionador Mais o creme de pentear Olhos africanos Então, o que dizer dessa linha? O meu cabelo é o tipo 3C E pra ser bem sincera pra vocês O meu cabelo não gostou muito desse kit daqui Eu achei a máscara de tratamento E o condicionador muito líquidos E o meu cabelo Ele não se dá bem De jeito nenhum com isso Mas Se o teu cabelo for diferente Se você quiser testar Aí Fica a seu critério Mas eu não gostei muito Já a máscara de tratamento Que é de uma outra linha Que é da linha Cachos Intensos Gente, meu cabelo gostou muito dela Eu senti meu cabelo bem macio Bem nutrido Até mesmo agora Meu cabelo tá bem macio As pontas dele Tá muito boa Então esse daqui vale a pena E agora vamos para o creme de pentear Ele foi o que me levou A comprar a linha do Beleza Natural Então, o que eu venho dizer sobre ele? Eu gostei bastante desse creme Ele deixa o cabelo bem nutrido Na hora que você tá finalizando O cabelo fica bem macio E depois, quando seca Fica definido Fica bem cacheado Como vocês podem ver O cabelo fica outra coisa, gente Parece que é um tratamento Que continua no cabelo Na hora da finalização Então é isso Essa é a minha resenha Essa é a palhinha do meu cabelo Como é que ficou Agora fiquem aí com o resultado final Fiquem aí 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 Uh-uh, uh-uh